Lá vou eu! Lá vou eu! Olha a cobra! É mentira! Vamos dançar, pessoal! Eu amo festa junina! Eu amo festa junina! Eu amo festa junina! Oi, diretora! A nossa festa junina já começou! Você não vem? É claro que eu vou! Eu não perco essa festa junina por nada! Ei, pessoal! Olha a chuva! É mentira! Eu amo festa junina! Chegamos, pessoal! Bora dançar! Cumprimento dos cavalheiros! Cumprimento das damas! Cumprimento dos cavalheiros! Umas molinhas, amor, amor! Cumprimento das damas! Passeio na roça! Passeio na roça! Passeio na roça! Passeio na roça! Eu amo festa junina! Passeio na roça! Eu amo festa junina! Vamos sortear o noivo e a noiva da nossa festa Vamos lá Ei, tomara que eu seja o noivo E você é a minha noiva, Raicinha O noivo da nossa festa vai ser O Lucas! Eu? Tá, né? Mas, ô professora A Jessie não pôde vir pra nossa festa junina Ah, relaxa Tudo aqui é de mentirinha É só pra brincar Vamos sortear agora a noiva A noiva do Lucas vai ser A diretora! Vamos dançar A nãoiva do Lucas vai ser O que é isso? Quem é o rapaz que vai casar com a minha filha aí? Papai, esse aqui é o meu noivo. Oi. Muito prazer. Aperta a minha mão. Calma, irmão. Toda festa junina tem a hora de dançar quadrilha. E nesse momento, precisa ter um casamento. É, e pro casamento a gente precisa de um noivo, uma noiva, o pai da noiva e um padre. Bem lembrado, um padre. O padre vai ser... Raíssa! Ai, eu tô tão feliz que eu vou fazer o casamento dos dois pombinhos. Você cuida bem da minha filha, senão a giripoca vai piar. Pessoal, eu esqueci a aliança da noiva lá na sala de aula. Eu já volto, tá? Não demora, minha paçoquinha. E agora? Que azar! Que azar de ter ficado com o papel de noivo. Já sei! Eu vou me trancar dentro dessa sala aqui e vou dizer que eu perdi a chave. Assim eu não vou mais precisar me casar. Que ideia genial! E se você aí de casa gostou dessa minha ideia, deixa um like no episódio de hoje! Alguém viu o Lucas? Ele tá demorando. Eu nunca vi um noivo se atrasar pro casamento. Geralmente é a noiva que atrasa. Ó, seu noivo já começou mal, hein? A giripoca vai piar! Eu vou atrás do Lucas. Vem comigo, Camila. Aham. Ei, Camila! A nossa sala tá trancada. Ei, meninas! Eu tô trancada aqui dentro. Não vão poder mais participar da festa junina. Ai, tadinho do Lucas. Pera aí que eu vou pedir ajuda. Aguanta firme, Lucas. Nós vamos tirar você daí. Aham. Duvido. Eu perdi a chave. Cadê esse seu noivo, hein? Pessoal, o noivo ficou preso. O quê? Como assim? Ele tem um casamento. Ah, mas eu te falei que ele não era um bom partido pra você, minha florzinha. Eu vou resolver isso agora. Ei! O que está acontecendo aqui? Oi, diretora. O Lucas tá preso dentro da sala de aula. E ele perdeu a chave. Oi, diretora. Acho que não vai mais ter o nosso casamento. É uma pena. O que é impossível. Eu não posso passar por essa humilhação. Se afasta, Gi. Ei, diretora. O que você vai fazer? Eu vou derrubar essa porta por bem ou por mal. Que força você tem, hein, diretora? Vem logo. Temos um casamento pela frente. Jovem-o. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL